Oi, minha gente, Isa não pode vir hoje, mas olha, tá Vânia e Jayana aqui, me dando aqui, né? Olha, já, 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 já foi comigo, pra andar buscando a bichinha, e já tá aqui, meu Deus, me ajudando de novo a bichinha, é? É, Vânia, também, Simone, mas é, Jayana, você é topada, você é chudinho, graças a Deus, né? Aí ela... Ela não faz alguma coisa, hein? É, e ela vem fazer almoço, né? Fazer supeita. Tá. E Tia Dô tá ali, sentada, né? Tô sentada, tá? Tá só assistindo, né, Tia? Tô aí. Assistindo, né? Não pode, não tem uma gaveta. Será que não tem mais, hein? Tem nenhuma gaveta? Nessa gavetinha pequenininha branca, vai andar, não? Nessa pequenininha aí, na branquinha. Deixa, tem. Eu lembro que eu botei aí. Olha. Feijão com o Jajá tem, hein? Tem, vai só temperar? Vai só temperar? Feijão. Quer temperar? É. Tá bom. Não, gente. Deixa eu fazer o lado saudável. Eu só pôr ela aqui, porque a gente não entendeu como é desse negócio. Tia, o cheiro de comida tá bom, tá? Tá. Olha, Tia, a cozinheira hoje, ó, né? Olha. Jayana, Tia. Tia Dô, quer dizer, já provou, né? Do tempero de Jajá. Mas hoje vai ser aqui, né, amanhã? Mas tudo que bom, né? É. Fica, Maria. Tia. Aí tem que fazer curso de culinária. Pra ser chefe de cozinha. É mesmo que ela gosta de cozinhar, né, Jajá? Tu gosta, né? Eu gosto. É. Ela gosta de cozinhar assim, né? Pra gente, mas pra restaurante... Com pressão, né? É. É. Não tem que fazer sem pressão, né? É. É melhor você fazer com alguém com o pé. É mesmo, ó? É. Com pressão. Com pressão. Com pressão, brincando, né? Pra cozinhar com um monte de gente, né? É ruim. Eu gosto de fazer até cada vez mais. Então tá bom demais. Dá uma copinha de soco? agora não, a gente sabe que é bom mesmo o rato vai forte, hein? é óbvio é o acerô, o laranja, né? é verdade eita, minha gente, agora tá quente hoje, olha olha, santão, não vi ei, quem vem ali, ei, Duque, Duque chega, Duque Duque, espia, quer ver ali, hein, mãe eita, meu Deus, vê essa mãe, hein tô, mãe, tá bem melhor, graças a Deus além de baixo, uma bolsa, espia, hein e foi? oh, meu Deus isso aqui é essa mesmo, aí eu trouxe isso vai e aí vim desfilei, me arrependei porque fica deslizando, né? deslizando, mas agora eu nunca fiz desse jeito quando vim de sapato, né? quem tá aí é Jaja? eu já venço, minha santa, tá trabalhando aí, hein? bora, mãe, entrar? pra sentar um pouquinho cadê dor? tá lá na sala ela já tá fazendo o almoço hoje pra nós, hein? essa menina, essa menina, essa menina essa menina aí agora tá sendo pra tudo, viu? é, essa é, né, Jaja? eu vou colocar, resolvido aí vamos lá precisar também, né? poder ajudar é, mas é nunca pensei que fosse eu não pensei de Jaja ser resolvido é, agora é foi? é o primeiro, né, Jaja? chegava, agora nem ligava é porque é gente nova, mãe não é isso? e vai cair mais na idade, né, Vani? é e o cara vai cair é, mas é bom, viu? ter uma pessoa assim, né, na família sempre tem que ter um é, é, verdade Jaja não anda pra Muto Santinho, né? Isa é, porque ela não tem habilitação, né, mãe? é, já habilitar, né? aí pode ir até pra... ah, mãe, eu amarelo pra Macei, ó ela viraram pra São Paulo, né? é pra ir pra São Paulo, né, Jaja? vai, 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 vai não sabe olha vamos fratar o carro pra nós ir pra São Paulo, Vani é que eu tenho, vamos achar aí nos pontos de viajar, já é, não vou? eu acho que tem minha filha, dona Uda, não sei, do cinema é, vem de carro, né? vem de carro? tudo que é tanto novo, a pessoa chega, a pessoa para, passa um dia pra fazer é dorme no canto é, então aí é uma viagem longa, né, que fica é, posso chegar aqui uns 15 dias, mais ou menos é não tem pra que carreira, né? mas ela tava lá dando os peitos, os peitos de orelha, que tá fazendo um almoço tá rolando foi ali mais atrás de fazendo uma carrinha beijando e foi, mãe e foi, mãe foi, cheguei, me dá vontade de sair, saia pra Palmeira e eu digo, esse avô vai me levar até aí se os boi tiverem, assim, me faça, me tiverem a bastante chave aí não tava, vai dividir o peito ali lá da frente esse chinelinho, isso cai aqui, cai no armário armário no pedido não é? e o dedo doendo a pôr de coitada olha, mãe, pra quê? que tá mais fresquinho, mãe aqui na sala, chegue olha aqui, o almoço já tá pronta vou mostrar pra vocês, né, gente cadê a tia, Dô? numa saladinha eu coloquei, tia, aquela couve que a Jane trouxe pra frever, tia tia vai querer não? vou não só quer o feijão, né, com a carne e a salada, né e o suco e é? é aqui, minha gente, olha já tem o almoço todo, tia já tá almoçando não é tia? é a fã também já vai almoçar vamos almoçar mais menina agora vamos almoçar é, vamos almoçar, né, minha gente a comida tá uma delícia não será? tá, sim tia, Dô, já tá ali comendo já ó, já tá frevendo, ó tá bom de comer, já tia, Dô, não quis? a couve é, tempero de jaja, né já as Ivani hoje na cozinha o meu pão de suco e a salada e foi? e por que a vida faz esse jeito? tupiu tem que fazer um cana ali, mãe uma mangueira tia, Dô, ela sempre é eu boto primeiro pra ela aí quando eu vim terminar de botar o meu tia, Dô, já tem comida, ó já tem mais suco ficou já? uma delícia minha mãe já tá agitando o prato dele aqui, mãe, olha olha aí, minha gente, meu pratinho pratinho gostoso tia o pessoal vai almoçar o dedo já terminou, né? foi ligeira, viu? foi, o dedo é sempre foi, não sentado e não terminou olha, gente, que delícia eu não como assim, meio a gente tem uma soprenesa a gente gostou, né? com doce, tem uma delícia o tia, fecha a porta tia tia onde ela foi? mas deixa os trocadinhos deixa a porta lá eu vou ali eu já ia levantar e quando foi? foi pintado é porque eles fazem muita raiva vocês podem ir de casa eu já joga já foi pela plena já foi o sobrou isso é um do, não gosta não? ele está costando uma casa assim né? é refogada né? é refogada foi refogada Foi? Foi. Devemos fazer uma coisa antes de colocar a minha pressão. Vai dizer que vai ter que me dar e ir a mexer. Vai dizer que não foi? Não fez a usar, se tiver. Vai dizer que vai dar e ir a mexer. Não. Quer dar e ir a mexer? A projeição da comelinha, que é que eu ia a mexer. O meu serio estava tão fraco porque era aquele sudo também. Eu sou beterraba, né? Agora é bom. Eu sou beterraba e leite de pó. Tia, quer um docinho de mamãe? Quer um docinho de mamãe? Para que agora não, basta de pó. Eu quero estar aqui. Olha, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Estou? Estou aqui também. Estou aqui. 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 Um cochilo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. muito. E aqui não falta gente, não. Gente nenhuma. Até de noite, Simone chega aqui. Simona disse, eu não posso vir de dia ou de noite. Não foi de eu, até ela veio. Foi. E o deditozinho vai até o presentezinho, não foi? Foi, Simone não deu. O sapatinho foi? Vai fazer o que com o sapatinho? Guardar, né tia? É uma lembrançazinha, e quando aparecer, ou se aparecer um netinho, ou se não eu guardo, lembrança. Eu não tenho um monte de roupinha da outra. Da Eduarda que está no céu, olha aquela ali. Eu tenho um monte de roupinha guardada. Até a roupa do batizado, mãe, que é guardada aí. Tem aqui a foto dos teus. Aqui é tudo de... Tu tinha dois anos aqui, hein? É? Eduarda com dois, Evandro com dois e ela com dois. Aqui. Olha. Olha. Foi essa aqui que está no céu. Evandro e a minha moça que está na escola, minha princesa. Essa era a mais velha. Era para estar com vinte e dois anos hoje. Mas Deus não quis, né mãe? Não, no mês de agosto. No mês de agosto. Foi. Era de agosto, dia vinte e cinco. Estou procurando aqui uma foto de torre ali. Na cozinha está ali. Ele é? É. Na parede da cozinha, mãe, que eu achei melhor por estar lá. Porque toda vez eu estou vendo ele, eu fazendo as coisas. E dentro da comida, né? Não é? Não é? Bichinho, é. Acabou com a beija, né? É. 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 É assim mesmo, né? É. 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 Até que refrescou mais agora à tarde. Foi. O vento apareceu, tia. Não. Do mesmo jeito, né tia? Mas já vai, mãe. É. Os boi não estão ali, não mãe? É. Os boi? Não, tá. Já saiu. Não vi mais nenhum. Jesus Cristo trecho com vocês. Amém. É. É. Não dorme o horário, vou lá, né? Quando eu... Recuperar, né? Tá certo. Olha, ela vai subir sozinha, a bichinha. Hum. Mãe, hein? Tchau, mãe. Fazer um lanchezinho, a gente comeu umas bananinha com aveia, né? Que é bom para o intestino. Bananinha com aveia. E farinha lá, que tá, ó. Minha gente, cada dia que passa, graças a Deus, estou mexendo mais forte, né? Graças a Deus. E agora eu vou tirar aqui umas acerolas, pra mim fazer um suco com beterraba e cenoura. Que ontem o Vânia fez, hein? E é muito bom mesmo. Pra me sentir mais forte, hein? Eu tô um pouco pálida, mas vai se recuperando aos pouquinhos, né? Olha, eu vou ter a célula que tem aqui, ó. Olha, aqui é um suco bom, né, gente? Né? Forte. Uma vitamina. Isa já chegou, minha gente, pra me ajudar. Ontem foi Vânia. Eita. Jayane. E hoje foi Isa. Continuando o vídeo de ontem, né? Aqui. Porque as meninas... Já dá pra mim fazer as coisas. É porque eu tô me sentindo ainda um pouco fraca. Porque tudo que a pessoa perde muito sangue, né? Mas eu já tô fazendo minhas coisas, ó. Graças a Deus. Mas elas tinham boa vontade de vir e ajudar, né? Aí... Eu agradeço muito. Coração. Ó. Ó, Isa. Vem ali, foi. Da ração os peixes. Ó, Isa. Ó, Isa. Foi da ração os peixes. Ó, Isa. Ó, Isa. Ó, Isa. Tá por aqui. Os peixes ainda tão lá. Não abanão. Não. Não. Agora parece que a gente tá com fome, não. É porque é seda. É porque é seda ainda. É. Né? Eles só comeram lá por nove. É. Dez da manhã, né? Agora já tá meio dia, né? É. Pois, agora tem a cerola, minha filha. Tem. Eu tô fazendo mesmo. Toda forma levar uma. Ô, mulher. Tudo grandona. Se tirar, cai tudinho. Cai tudinho, é. Tudo tão gostoso, né? Não é? Vou fazer agora com beterraba, cenoura e leite, hein? Olha, meu jeito, que coisa linda. Ainda tem mais, hein? Ainda tem bastante. Olha, minha olhinha tá aqui, olha. Minha olhinha, ó. E hoje vai ser que nem ontem quente, olha. Ontem tava tão quente aqui. Tava 32 graus. Olha. Olha quem tá esquentando sozinho, de baixo pé laranja, olha. Olha, tia. Estelinha. Sim. Aí vem, tia. Tia Du. Olha, tia Du aí fazendo caminhada. É. Logo cedo. Logo cedo. Já é mais de sete horas, né, tia? É mais de sete horas. Quase oito horas, ó. Mais de oito horas, né? Se não, já foi oito. É. Tá bom. Tá ótimo a hora, né? Agora eu vou fazer o suco e levanto até de fundo, ó. É, você vai ver. Tia vai tomar o suco que eu vou fazer? Eu vou tomar café agora ou não? Ah, mais tarde toma, né? Mais tarde toma, né? Com leite, cenoura, beterraba e sacerola. Leite em pó, né? Fica bom. Aí sim. Fazer pra nós. Olha aqui, minha gente. Acerola, cenoura, beterraba, água, leite e um pouquinho de açúcar. Vixe, Maria. Olha a misturada, ó. Agora eu vou bater. Pegar uma buchara pequena pra ele. Precisa dar um pouco. Caralho, né? Passou com o dia todinho hoje? Quando eu comeu, eu senti bem perto, melhor, né? É. Quando eu tava mais fraca do que hoje. Eu já mexi mais forte. Mais menor. Aí ontem eu fui metade do Rio de tarde. Passei a casa da noite acordada comendo. Aí é por isso também, a minha gente. Aí mexi mais forte. É. Passou a noite comendo. Foi verdade. Ficou bonita a cor. Rosinha. Passou, meu? Tá passando? Que ele... Depende. Parecendo com esse capeta, né? Que a pessoa tomar nas festas. Não pode. Não! Não tem uma bebida chamada capeta, né? Ali é com o leite condensado. Aquele squeak, né? É. Quando eu vi a cor, eu lembrei. Tá lendo cor aí? É. Agora eu vou tomar um copo de suco Vem você tomar um copo de suco Vou já Esse ficou bom mesmo Ficou grosso Ficou bom viu Delícia